O episódio 174 que eu não vi também. Saiu agora, né? Não tinha nem como ter visto se saiu agora. Deixa meu likezão e bora. Sim, tirei a peruca, botei pra lavar. Por isso que eu tô assim. Aviso, o vídeo seguia de Cone Educativo. Foi feito para documentar os autorizados no trânsito, não excediam a legislação e continuam a apelação a respeito do desígio de trânsito. Todos os vídeos foram autorizados com a pré-autorização dos canais e os respectivos créditos que estão na descrição. Oxe. É gringo, é? O cara mandou um watch? What? Oxe, que mané. Nossa, eu só consigo pensar no bacon, mané. Eu vejo isso aqui, eu só consigo imaginar um baconzinho. Aquela picanha suína. Mano, picanha suína é bom e é barato, né, véi? Pega, sei lá, um quilo de patinha, 40 conto. Uma picanha suína é 30 reais, tá ligado? Nossa, é. É, que baita. E era F motoca ou carro se estivesse atrás também, né, mano? Eita porra, eita porra. Caralho, o freio tá em dia, tá, pai? É, eu acho que quem furou o sinal foi ele, né? Tava todo mundo parado, só ele que veio. Mas, peraí. Tá, mano. Mas, peraí. Essa manobra que esse cara fez aqui era permitida, será? Ele tava vindo daqui, tá vendo? E virou pra cá. Ah, o sinal tava aberto, tá? Eu acho. Esse cara que fez merda mesmo. O sinal tava aberto, ó. Se tava aberto vindo, vai tava aberto vindo pra cá também, ó. Certeza que esse cara aqui que fez merda. Certeza. Ele para, aí do nada ele joga, ó. Certeza que ele que fez merda. Eita. A princípio, parecia que o cara de lá tinha feito, né, mano? A princípio, parecia que o cara de lá tinha feito merda. Eu acho que nitidamente foi o do carro branco. Duvido muito que ele podia fazer essa manobra aí. Sei não. A única coisa estranha que eu fazia na infância era o passabão. O que? Mano, o que você tá falando, mano? Caralho, é um pior que o outro, velho. Eu, mano, comer cocô deve ser mais gostoso do que comer sabão, velho. Ela comia bosta de carneiro? Bosta de carneiro, bosta de galinha. Agora desculpa. Olha que nojenta. Domingão é maior tranquilidade. Ah, que esquisito, velho. Olha o Natan aí. Ah, que isso. O motocic se depara com um bloqueio na rua e decide pedir informações ao agente de trânsito. Eu ia passar direto e agora vou ter que dar a maior volta. Ah, campeão, aí tá fechando todo dia, né, cara? Como é que é, irmão? Oh! Olha só o cidadão que vai morrer de morta em algum canto. Tá? Crianças, não usem drogas. Tá bom? Não usem drogas. Tudo bem, cara? Deixa abençoe. Por que, irmão? Por que você tá trilhando? Não, não, principalmente Jesus, não Deus. Conheçam Jesus, cidadão. Esse cidadão ateu aqui tá fingindo que... Bebo não, dando litro. Não falei nada, cara. Desculpa, perdão. Edita essa parte. Tá bom. Ele tava lúcido, pediu pra editar a parte. Cara, isso é uma coisa que todo polícia é uma regra que você aprende, mano. Polícia, guarda de trânsito, o que for. Tal do bêbado não pode ter uma farda, véi. Não pode, véi. Tá ligado? Lâmpada, chamando a atenção de mosca. As moscas tudo indo na lâmpada. É igual polícia, um bêbado quando vê um polícia, tá ligado? Não tem lógica, véi. Mano, o cara quando tá bebo, ele vê o polícia, ele vai direto. Você já vê de longe. O cara cambaleando, vindo na direção da viatura. Você já vê de longe, véi. É imã de bebo e imã de doido. Os dois. Eu sou da paz, cara. Você é da paz? Sou. Então debocha. Você é da paz? Sou da paz. Você só traz gente que traz violência, véi. É? Da paz. Debocha. Pede gente que traz violência. Aí o Natan... O Natan já é safo, né? Já viu que isso vai render um bom vídeo e tá deixando o cara falar. Sou da paz. Você só traz violência. Por quê? Por que eu repetirei você. Ah, tá entendido. Mulher, Scott e coisa. Você é da paz mesmo? Sou, pô. Mas que condição que você tem com isso? Aí na polícia a gente aprende a não fazer isso aqui. Agora eles estão escorados no carro de alguém. Não é uma viatura isso aqui. A gente aprende a não ficar escorando no carro dos outros. Porque imagina, mano, tu, sei lá, policial ou eles, agentes de trânsito, tá ligado? Imagina, chega o dono do carro e começa a encrespar com os caras porque os caras estão encostando no carro, tá ligado? Porra, feião. Chatão. Sem nenhum amigo. Não é uma, pô. Não brigo. Oi? Edita do jeito que você quiser, igual meus amigos fizeram a vida inteira. Ah. Eu tô esperado aí. Tá esperado aí? Só por hoje. Que bom. Isso o quê? Tá esperado aí? Posso ficar tranquilo? Tá esperado aqui? Eu tô um pouquinho... Percebeu isso. Calma, cara. Por que essa violência? Você que é violento, cara. Isso é violência? Isso é violência. Você não conhece violência? Porra, nunca vi esse maluco aqui na área. Carnaval tem essas porra pra cá mesmo. Caraca, rapaz. Você viu isso, mano? Não, não. Ninguém viu. Caraca, mano. Que doideira, cara. Que doideira, mano. Que doideira. Mano, eu não vou ficar falando muita merda porque eu não sei. Vai que o maluco é esquizofrênico, né, mano? O maluco ali passa e arrumou comigo. Entendeu? Mas sei lá qual é a ideia do maluco, mano. O bicho ali é doido. Minuto, cara, doido, mano. Nem conheço, cara. Nunca me viu na vida. Tá nas drogas. Doido, doido, doido. Que pariu, velho. Que isso? Dog style, né? Caralho, do nada. Oxi. Nossa, a porta abrida. Caralho, nossa, que agonia. Nossa, que sorte desse cara, mano, que não bateu em nenhum carro, velho. Tô louco, hein? Nossa. O motoca cometeu uma infração de trânsito subindo a calçada pra ajudar o cara, obviamente. O maior videozinho tá todo. Igor Quintiliano, obrigado pelo sub, mano. Seja bem-vindo, irmão. Hoje, se eu não me engano, saiu um vídeo da vagoa azul. Carro colado na traseira do motoca. A gente fomos lá, fizemos uma trilhazinha pra chegar lá e tal. Acho que o vídeo tá bem top também. Mas vambora lá. Hum, tá chegando, hein? Tá encostando. Sem desanimar. Tava conversando também já com o rapaz. O motoca tá totalmente certo. Tá na pista da direita. Tá na velocidade compatível com a via. Tá pequeno, vou passar o aparelho na Z, mano. E vamos ver já já. E aí, irmão? Você é maluco, por acaso? Você é maluco? Tá vendo, rapaziada? Não pode dar mole, não. O cara tava certo, cara. De boa nada dele. Tá andando aqui na moral, o cara começa a cortar a gente. Eu tava vendo ele colar na minha traseira. Não falei nada, né? Não gosto de ficar andando... Ih, que papinho, hein? ...ando com o carro colado na minha traseira, porque às vezes eu tenho que frear e eu sou esmagado na frente. Eu tirei a câmera dali pra aparecer o canal do cara, pra dar os créditos pra ele também. Foda! Oxi! Eita o carro dentro do canal. Essa vai pro X-Race. Tava com calor, pô. Foi se esfriar. E aí, meu velho? Tome aqui, meu parceiro. Fala. Opa, beleza. Calma, eu vou dar uma força pro senhor aqui. Aqui, ó. Eu já tenho. Você tem... Ah, gente. Tem? Mas como é que é? Tenho, eu já tenho aqui. Não tá mais cabendo, não. É? Como é? Não tem cabendo. Jura? Ouro. O cara, ele nunca rouba algo desse, não. É, brincadeira. Eu vou dar dinheiro pro cara, eu falo aquilo. Já tem dinheiro pra caramba. Ah, é? É pirata? Eu não sabia. Ah, porque eu tô film... Ah, malandro. Porque eu tô filmando, mano. É, ele aceitou. Ele aceitou dos outros e não aceitou dele. Bagulho louco? Ó, eu fui dar dinheiro pro cara. O cara falou que já tinha dinheiro. Fui, Tiago. Falou que já... Tá cheio. Não tá nem cabendo mais. Que viagem da porra, mano. Ih. Ele vai cair. Ele vai cair. Nossa, eu jurava que ele ia cair, mano. Repara no FDP, quase me derruba me jogando de lado na faixa da direita ainda. Aí você tava tranquilinho, você vai acelerar pra falar merda com o cara, né? É, você é um gênio. Ah. Ai, velho. O cara fechou o carro do cara, velho. E depois toma um tiro. E o motorista dá a justificativa que achou que era um assalto. E não sabe por quê, velho. Não estou dizendo que ele tinha que dar um tiro. Mas, cara... Meu Deus, velho. O quê? O quê? O quê? Você... Você viu o que você fez lá atrás? Você viu o que você fez? Não viu? Você tem que so... Já tá. Desgraçado. Ah, não, mano. Ele bateu no retrovisor e tentou dar soco no cara ainda? É isso mesmo? Ou o cara bateu nele? Ah, mano. Na moral, com todo respeito, tu é um imbecil, irmão. Nossa, na moral, velho. Que ódio de gente assim, velho. Que ódio, velho. Que ódio, velho. Jesus, velho. Atenção aos streamers e galera do React. Não recomendamos assistir esse trecho em live. Pular para o minuto 9h35. Deixa eu ver. Teve nada de mais. O cara foi fazer uma entrega. Aí, do nada, os caras dão uns tiros na frente dele, entendeu? O cara dão uns tiros na frente dele. Só que, tipo... Não dá pra saber se eles atiram pro alto. A impressão é que foram tiros pro alto, entendeu? Na verdade, talvez nem na rua foi. Isso foi em outro lugar. Enfim. Teve nada de mais. Perdemos nada. Bora. Não dá pra nem ver os caras atirando. Só dá pra ouvir os barulhos, tá ligado? Não dá nem pra ver os caras atirando. Só dá pra ouvir os barulhos. É, tipo... Vou mostrar. Vocês querem ver? Eu mostro aqui, mano. Não tem nada de mais, mano. Tipo, ele tá aqui, ó. Tá fazendo a entrega, né? Ceilândia é a região mais violenta do Distrito Federal. Ponte G1. Que não? Que eu vejo? É... Você não conhece, não? A pessoa não responde, ó. É. Viste como a região mais violenta de Ceilândia. É a décima primeira. Perguntando aqui. A pessoa não responde. Você tá esperando a entrega, irmão? É, não colocou o número da casa e eu tava procurando. Vê se alguém conhecia a pessoa. É, agora é a hora, tá vendo? Agora dá uns tirinhos. Mas não dá pra ver nada. Não... Não tem nada. Ó, dá pra ouvir que foi barulho de tiro. Não dá pra ver se os caras tão atirando pro alto e tal. Mas eu acho que é pro alto. Eles atiram pro alto. Peguei, peguei, peguei. Todo mundo sai fora tranquilo. O cara entrega o bagulho de boa e sai fora. Posso analisar a imagem de câmera lenta e ver a movimentação dos envios? Acredito que eu tenho feito esparos para o alto. É, se ele não para pra entregar o lanche, talvez ele estaria no meio da confusão mesmo. Mas o relato das pessoas quando ouve tiro perto é falar assim, ah, achei que era bombinha. Mas eu vi o cara sacando. Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. Mas eu vi o cara sacando. Sem açaí hoje. Não foram encontrar a rede de tiroteio. Eu vi o cara sacando a arma e pô, 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 pô. Essa vai pra X-Racing também, aleatória. Isabela acabou de comer um pratão de janta. Tá querendo pedir açaí. Eita porra, o que é isso? Matou atrás? Puta merda, hein, mano. Machucou, hein, moça? Não. Não, não machucou, não. Au, não, machucou, não. Não, machucou. Acho que ele pensou que ela ia, ele falou ali, eu achei que ela ia, eu fui, ela brecou. Como ninguém se machucou e não houveram danos, cada um seguiu o seu rumo. Tinha que ser dono de Peugeot. Não, o pior é quando eu comecei a namorar a Isabela, né, mano? Quando eu comecei a namorar a Isabela, quando eu comecei a namorar a Isabela, eu tinha HB20, né, mano? Meu primeiro carro, né, tinha acabado de comprar, tinha um aninho que eu tinha comprado. Aí eu, beleza, enfim, eu fui lá e tal, depois de um tempinho assim de namoro, o irmão dela pegou, acho que com uma certa intimidade lá na casa dela, veio me zoar, né? Falou assim, dá uma olhada aí no seu celular aí, aí me mandou uns memes, né, de HB20 e tal, galera zoando. Aí ele falou assim, pô, mano, HB20, né, mano, carro de dentista, carro de mulher, aí eu só rindo assim, eu falei, pô, acho que o HB20 um carro tão normal, velho. Aí, tipo, fiquei quieto um pouquinho, assim, olhei pra cara dele, assim, eu falei assim, ô, Gustavo, você tem um Peugeot, você tem um Peugeot, mano, ele não é nem aquele 200, é o 300 e pouco, aquele mais gordinho. Eu falei, mano, você tem um Peugeot, velho, 307, cara. Você tá me zoando porque eu tenho um HB20, cara? Você quer carro mais de mulher do que um Peugeot 307? Falei, ah, vai se fuder. Mas vai se fuder. Oxi, mas tá os dois furados, né? Porque eu tô vendo o da frente vazio. Aparentemente, o motorista do carro branco tava discutindo com o motorista, um motorista, um rapaz de vermelho, viu, começou a defender. E o cachorro não fez nada, só queria ver a confusão. Bombeiro militar RJ. É, pelo visto, ele foi defender alguém, né? O cara falou, não bate nele, ele falou, não interessa, não pode falar assim com a pessoa. Caralho, o bagulho vazando aqui no chão aqui, ó. É óleo? Moleco, eu tô tudo sujo de óleo. É, ele foi no mecânico arrumar o freio, né? Faz sentido. Nossa, 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 nossa. Não dava pra ver a moto, velho. De acordo com o Motoka, a moto tava estacionada desde as 10 da manhã e o motorista do caminhão afirmou não ter vista a mesma quando foi sair da vaga. Por sinal, era de garagem. A empresa do motorista em questão não prestaram o suporte necessário, mas no fim das contas a moto foi arrumada. Que merda, hein, velho? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein, velho?